Se você está planejando conhecer Recife, a capital pernambucana, nesse vídeo eu vou deixar aqui para vocês opções de hospedagem na melhor localização. Oi gente, eu sou a Amanda do Viajar ao Prazer, o melhor lugar para você aprender a como viajar mais com o poder do planejamento, das milhas aéreas e dos investimentos. Nesse vídeo eu vou te ajudar a como você planejar melhor a sua viagem para Recife no item hospedagem. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre como viajar mais com o uso inteligente do planejamento das viagens, os gastos também do seu dia a dia, transformando eles em milhas e potencializando as suas chances de viajar mais. E também, somado a isso, os investimentos financeiros. Não deixe de visitar o link que eu deixei aqui na descrição. Nele você vai ser direcionado para uma página, onde a gente vai ter um evento gratuito que vamos te ensinar um pouquinho mais sobre isso. Bom, antes de eu começar a te dar aqui uma listinha das opções de hospedagem, eu já vou antecipar o seguinte. A melhor localização para você ficar aqui na região de Recife, é próximo ao bairro de Boa Viagem, que é o ponto principal aqui da capital pernambucana. Então, essas opções que eu vou te dar de hospedagem ficam todas em Boa Viagem. O que não significa que você ficar, por exemplo, em Olinda, que já é outra cidade, seja ruim. Mas se você quer conhecer Recife, Marco Zero, aqueles pontos principais mesmo da capital, eu digo que você fique em Boa Viagem. Em Boa Viagem, você vai ficar próximo aos principais pontos turísticos e também bares, restaurantes e muita vida noturna também. A primeira opção, então, de hospedagem é o Mar Hotel. É uma hospedagem bem completona, tem uma infraestrutura bem legal de lazer, tem piscina também e as diárias lá giram em torno de 300 reais para casal, tá? Esse hotel fica em torno de 400 metros da praia de Boa Viagem, que é aquela praia principal aqui da nossa região. A segunda opção é o Atlantis Plaza, também um hotel muito conceituado, assim como o Mar Hotel. Ele fica apenas sete minutinhos de carro do Shopping Recife, que é um ponto bem principal onde as pessoas gostam de visitar bastante. E ele está localizado bem próximo à praia, com uma vista privilegiada do Mar de Boa Viagem. As diárias nele custam em torno de 320 reais e aqui você vai curtir uma hospedagem um pouquinho mais luxuosa. A nossa próxima opção é o Ibis Recife Aeroporto. Esse hotel fica bem do ladinho do aeroporto mesmo. É uma opção para quem está fazendo, às vezes, uma conexão um pouquinho mais longa em Recife. Ou, por exemplo, está indo para Noronha, né? É muito comum que os voos que vão para Noronha façam essa pausazinha aqui em Recife. Então, é uma opção ótima, porque de dentro do aeroporto mesmo, você consegue pegar uma passarela e chegar até o Ibis Recife Aeroporto. É o nome dele, tá? As diárias lá custam em torno de 210 reais. Então, é uma diária bem confortável e fica, como eu falei, do ladinho do aeroporto, tá? O Ibis Recife Aeroporto, inclusive, é uma opção de hospedagem que você pode pagar com pontos. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, clica aqui no link da descrição que eu deixei para você. A nossa próxima opção é o Hotel Radisson Recife. Ele fica à beira-mar da Praia de Boa Viagem e as diárias nele custam em torno de 400 reais, uma diária para casal. Ele tem uma área também privilegiada, uma vista maravilhosa do mar. Então, fica aí mais uma opção para vocês. A nossa próxima opção no bairro de Boa Viagem é o Hotel Ramadá ou Ramada Recife Boa Viagem. Ele também tem uma localização privilegiada. Fica apenas 35 metros da Praia de Boa Viagem. Fica a 3 quilometrozinhos do aeroporto. Então, essas opções que eu falei para vocês aqui de Boa Viagem ficam super próximas ao aeroporto, tá? Gente, tem uma opção também bem legal para caso você chegue ali mais à noite, seja cansado, queira dormir, né? Passar a noite em Recife e, às vezes, seguir para Porto de Galinhas. Então, são opções também muito boas, tá? Ficam bem pertinho do aeroporto. Dá para vocês pegarem Uber e fica em Uber mais ou menos uns 12 reais. Fica bem em conta. E o Ramada Recife é uma opção de hospedagem que tem um design também bem moderno. Tem uma piscina lá no topo, na cobertura do hotel, tem uma piscina também bem legal. E as diárias aqui custam em torno de 250 reais para casal. O Jangadeiro Hotel é uma opção de hospedagem bem conhecida aqui na região de Recife. Tem muitos turistas que ficam nele. Ele tem um terraço com a vista panorâmica da praia, da Praia de Boa Viagem. E as diárias custam em torno de 260 reais. Então, também uma opção bem em conta para você ficar aqui na nossa região. O Parque Hotel já é uma opção mais simples de hospedagem, tá, gente? Fica a 100 metros da Praia de Boa Viagem. É uma opção mais simples, mas também uma ótima opção pela localização. Ela fica bem próxima da Feirinha de Boa Viagem, que é uma feirinha de artesanatos e comidas típicas também. Que acaba sendo um ponto turístico aqui de Boa Viagem. E as diárias lá custam em torno de 250 reais. Esse hotel também tem piscina. O Internacional Palace Hotel é uma opção também que fica à beira-mar da Praia de Boa Viagem. Tem uma vista maravilhosa da praia. As diárias aqui custam em torno de 300 reais por casal. A nossa última opção aqui no vídeo é o Grand Mercado Recife Boa Viagem. Essa é a minha opção preferida. A gente não ficou ainda nele hospedado, tá, até porque a gente mora em Recife. Mas eu acho a minha opção preferida porque eu acho ele super bonito. A gente passa na frente dele de vez em quando também aqui na Avenida Boa Viagem. Eu acho ele lindíssimo. Ele fica à beira-mar da Praia de Boa Viagem, bem na Avenida Boa Viagem. E as diárias custam aqui em torno de 350 reais para casal. Não esqueçam, gente, que opções também bem interessantes para que vocês fiquem em Boa Viagem. Tem muita opção aqui na região. São os flats, tá? Então não deixem de visitar o site do Airbnb e pesquisar por boas opções ali de flats. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você consegue, fechando pelo nosso link, um desconto se for a sua primeira reserva. Eu vou deixar aqui uma indicação, inclusive. Se chama HY Beach Flats. É um flat bem luxuoso que fica também à beira-mar com uma vista maravilhosa aqui da região. O Airbnb eu indico para quem estiver com mais pessoas, mais de duas pessoas. Porque você dividindo a diária fica um valor bem interessante. Então é uma ótima opção para quem quer também uma economia. Mas não deixem de pesquisar, vocês que estão vindo em casal. Porque, como eu falei, existem excelentes opções. Vista-mar, beira-mar, tá? Com preços mais baratos, que é essas hospedagens que eu passei para vocês, que tem preços maravilhosos, né? São preços bem acessíveis. Mas não deixem de pesquisar, tá, gente? Tem muita opção de flats aqui em Boa Viagem, muita mesmo. Então vale a pena você dar essa pesquisada. Nosso vídeo vai chegando ao fim. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você quiser aprender como viajar mais, não deixe de visitar o link. Eu deixei aqui na descrição do vídeo, no YouTube e também na bio do Instagram. Um beijinho e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto